Música Iiii, bolei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso o barco, é um samba decente Se muda a conversa, se muda a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição é um samba empolgado É um flamigão, está deludado Tomada pesada que sempre foi a parada Chegou o famoso 16 toneladas Sente, é de samba quente, que é muito legal Resolver pra frente, é bem genial Um palo como um rite, só quem vai curtir E não se machucar quando deixa cair o coração E a curtição é nossa E te mando de lá pra ver numa casa E é um barato, e é da pesada E já o famoso 16 toneladas E é um barato, e é um barato